Música 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 E na tua rede, a tua rede mala, E na oste, a sua tela, a da vida dela. A puña, a tua rede, a tua rede mala, E na oste, a sua tela, a da vida dela. E na vera, imame, e que te volte veme, Valtar e a sua tela, a da vida dela. E na vera, imame, e que te volte veme, Valtar e a sua tela, a da vida dela dela. Valtar e a sua tela, a da vida dela. O Svanție Sărție, ce răspind la asperuca, E na vera, imame, e que te volte veme, Valtar e a sua tela, a da vida dela. E na vera, imame, e que te volte veme, Valtar e a sua tela, a da vida dela. Valtar e a sua tela. Valtar e a sua tela, a da vida dela.